E aí? E toda vez que eu lembro de você Vou trocar na bebida Sem nota E embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o tarcídeo Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela É minha proteção de tela E tome cana Na minha dela Voltar a te ligar Mas se eu bloquear De tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana Na minha dela Eu já tentei de tudo Pra tirar Você de vez Na minha vida Mas não dá E com a nariz Meu bem Vai, mano, moço! No outro galo Tá devido Sem nota Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o tarcídeo Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela Da minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Voltar a te ligar Mas se eu bloquear De tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana Na minha goela Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela Da minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Voltar a te ligar Mas se eu bloquear De tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana Na minha goela Vai dar uma pegada Edu, mano, aqui De esquerda De esquerda Oh, 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 oh Yes Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto